Há um barco esquecido na praia, que já não é pra ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiam pra não mais voltar. Quantas vezes partiam seguros, enfrentando os perigos do ar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, ou a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, ou a pouco já sente que o tempo chegou. Que partiam sem mesmo pensar, nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, que já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e de Tiago, que partiam pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do ar. Há um barco de André e de Pedro, que partiam pra não mais voltar. Mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, ou a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, ou a pouco já sente que o tempo chegou. Repartirão sem mesmo pensar, nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Quantos barco esquecido na praia. Quantos barcos fechados na praia. Entre eles o meu revistar. Era o barco. Era o barco dos sonhos que eu tinha. Mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes enfrentei o perigo. No meu barco dos sonhos que eu tinha. No meu barco dos sonhos que eu tinha. Jesus Cristo remata comigo. Meu nome é Jesus, amém. E de repente me envolve uma luz. Eu entrego meu reino a Jesus. É preciso pescar diferente. Meu corpo já sente que o tempo chegou. E partindo pra onde ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia